Salve salve galera aqui é o Rossi e bem vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft galera e hoje a gente vai finalmente acabar a decoração de os nossos dois reatores galera então se você gosta de construções já deixa o seu gostei já se inscreve no canal e bora jogar Bom galera como eu falei tô até com um bonequinho até com um triangulozinho aqui não sei como que chama essa forma geométrica um polígonozinho aqui na cabeça sei lá do The Sims certo para gente começar essa gravação que a gente vai fazer realmente definitivamente um teto transparente para gente poder ver esses raios que são legais são interessantes certo essas paredes a gente vai forrar elas a gente vai passar um bloco branco por dentro dela inteirinho e lá em cima a gente vai fazer uma hélice como se fosse uma hélice de exaustão reator tá desligado no momento beleza ele descarregou antes de começar antes de gente ir lá no centro lá deixa eu aqui porque eu preciso evacuar aqui galera calma aí mano deixa eu vim aqui rapidinho ae cheguei cadê cadê o prefeito aí a prefeitura da stock city lá lá prefeito lá opa o de casa o prefeito ae rauz como você tá meu querido e ae como vai como vai vossa excelência eu tô bem rauz inclusive eu tenho uma surpresinha para ser rauz surpresinha hum adoro surpresinha desce aqui embaixo aqui desce aqui embaixo na prefeitura aqui essa prefeitura ficou bonita aí seu prefeito então lembra lembra daquele serviço que a gente combinou não tá aqui ó eu cumpro rauz eu cumpro as coisas ae meu apoio valeu a pena hein meu apoio valeu a pena essa nossa senhora tá maluco aí sim esse prefeito eu tenho um negócio pra falar você aqui não é pra você ficar morgando não rauz ué eu te dei um cargo aqui na prefeitura mas você tem que trabalhar aqui também entendeu eu queria já te dar o primeiro trabalho meu trabalho não é ficar sentado na cadeira só guardando dinheiro não eu tava trabalhando até agora cheguei pra você ver aí cheguei pra você ver o negócio tive que botar a mão na massa ó tem aqui uma árvore de eucalipto tá vendo ó ficou bem bonitona que bonita aí o seu prefeito tem bom gosto aí meu prefeito você que é meu prefeito ó que que foi eu gosto de alergia não peraí eu meu prefeito até levita olha isso tá acontecendo vai você tá dormindo não nada mano no ar mas aí rauz então eu fiz aqui a arborização da cidade cê não tá afim de fazer as estradas não velho olha só cê viu ali tá com estrada de barro ali toda vez que eu vou trabalhar aqui tá sujando meu pé de barro é o primeiro trabalho você vai ter que não tipo assim eu não sei se você tá afim de passar a estrada na cidade toda mas a gente tá precisando de estrada na cidade toda sabe não se o prefeito pedir com jeitinho eu passo pede com jeitinho pra mim por favor que isso que isso pede seu prefeito pede aquele meme gostoso que negócio de ouvir ainda te ouvir a não tem como eu vou fazer o asfalto dessa cidade inteira seu prefeito eu vou começar lá da minha da minha usina para cá vou fazendo vou fazer a pista mão dupla com canteiro acostamento tudo certinho aí quando chegar aqui no centrão eu vou demarcar e vou esperar o aval do prefeito para a gente passar o concreto que aí o prefeito pode querer mudar alguma coisa entendeu perfeito perfeito rauz faz isso aí mesmo porque daí a gente vê certinho se não tem alguma estrada fora de lugar é não perfeito combinado então rauz pode ser isso aí pode ser então aí meu primeiro emprego valeu seu perfeito já vou começar já produzir esse concreto para hoje mesmo já começar as obras aí na stoke city beleza perfeito então rauz é nóis velho perfeito perfeito tá bom perfeito perfeito pé preto valeu 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 rauz valeu seu perfeito ai meu deus do céu bom galera estamos de volta aqui em casa já com os blocos vamos lá vamos entrar aqui nesse cara aqui certo aproveitar que o reatorzão está desligado e vamos começar a trabalhar cara eu vou deixar esse cara aqui ó aqui pertinho aqui se cuida para mim pijama vamos começar a trabalhar primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esses blocos cinza para trocar o chão desse lugar eu quero um chão de fábrica bem lisinho eu vou mostrar para vocês uma imagem de fábrica mais ou menos como que elas são caraca velho perninha antigo o perninha antigo apareceu velho da onde que você veio mano esse aqui é o perninha das antigas galera o primeiro perninha que nós fez cara de onde que ele veio gente caraca que prazer ver você de novo meu amigão nossa meu amigão e aí galera o perninha do começo da série cara o primeiro que eu craftei do nome também tem um susto com esse bicho aqui do lado velho eu não sei de onde que você veio mas eu gostei de te ver irmão fica aí perninha é nóis mano vamos trabalhar cara esse perninha aí é bom esse é ó lá 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 ele é bom esse aí é bom fi essa aqui essa aqui é a sala do reator é a sala que a gente vai fazer o reator esse laser aqui a gente vai deixar pegar só o buraco dele e aí tá pro perninha vai pegar aqui de aqui cara ó o tantão aí mano pra tu pegar pega aí meu vou pegar agora os amarelinho o amarelo se eu não me engano ele é segura segurança eu acho eu não lembro mano aí agora aqui a gente vai fazer o seguinte aqui que vai ser vidro galera só embaixo desses cara aqui um cômodo aqui dentro e aí eu evito de ter que forrar toda essa parte eu posso forrar a partir dali de cima aqui não tem perigo de nascer bicho galera é tranquilo calma aí perninhas tá com muita fome né agora o que a gente precisa fazer é subir essas paredes até a altura daquela passarela ali ó mas é nessa altura aqui que a gente vai subir só vai tirar essa plataforma feia aqui que foi só uma demarcação isso aqui agora aqui galera a gente vai fazer uma grande plataforma as pessoas poderem visitar aqui andar em cima desse cabo que já não vai ser uma plataforma para visitante vai ser algo para manutenção então a gente vai fazer aqui certo e vamos puxar aqui também para ficar fechadinho não ficar com esses buracos aqui né e aqui vocês podem ver que tem um buraco que aqui vai ser a nossa plataforma de vidro que a gente vai fazer desse reator até aquele lá certo é uma área para os visitantes mano é mais ou menos isso a gente vai passar vidro embaixo desses lasers tá ligado eu vou passar esse vidro aqui que esse vidro aqui ele é transparente ele é vidro do tinkers tá ligado ele é muito legal a gente vai passar embaixo tudo com vidro olha que maravilha agora a gente não bate mais a cabeça aqui mano aí sim ó isso aqui é mais para os visitantes virem ver aqui mas também não dá para pular aqui tomar muito cuidado eu já fiz uma vez de fazer isso aqui rápido botar um monte de bloco errado vai hahaha muito facinho aí muito facinho olha como está ficando louco esse bagulho aqui hahaha olha aí galera o que a gente pode fazer no meio desse escorredor galera uma coisa que a gente vai fazer com certeza é aquelas armações do soldier a gente vai passar aqui ao redor fazer uns quadrados mas eu acho que a gente vai preferir fazer alumínio porque o alumínio a gente não está usando para nada 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 sabe como estivesse sustentando como se não estivesse sustentando a outra sabe aí agora aqui em cima a gente vai fazer a mesma coisa bom galera vamos fazer um detalhezinho aqui maneiro certo que a gente vai fazer que a gente fez lá dentro que a gente vai fazer uma espécie de saída de ar galera esse bloco aqui eu acho muito legal galera ele tem esse degradê dele ó que parece aqueles frisos de saída de ar tá ligado e quebrar 9 para a gente colocar ventiladores deixa eu baixar aqui aqui eu já tinha feito ali ó são diferentes são diferentes certo lá em cima falta passar um pouco mais nesse bloco aqui e aqui ó eu peguei outros factor block aqui galera é tem esse é um enfeite isso aqui mas é como se você pudesse andar aqui para fazer manutenção entendeu essa é a ideia certo aqui é como se fosse manutenção ó os caras os manutenção eles entram aqui vem faz manutenção faz o que tem que fazer uma coisa que eu queria pôr esse bloco aqui ó esse bloco aqui eu queria muito pôr ele sabe usar esse bloco aqui eu acho ele muito parecido com o chão tá ligado eu queria muito usar ele sabe sabe eu acho que ele tem muito a ver com o chão sabe de fábrica sabe meio quebrado assim como se o chão tivesse ruim desses blocos aqui também pra dar aquela impressão que tá falhado o chão sabe que o chão de fábrica é normalmente assim eu sei não é uma fábrica é uma usina pronto eu acho que a nossa sala de reator está praticamente pronta galera agora só falta fazer o toque final que é lá em cima que a gente vai fazer as hélices beleza galera ó vamos pegar alguns itens aqui na casa do na loja do gutin gutin casas gutin pra gente colocar lá nosso reator lá mano vamos lá aqui os itens são bem baratos é tranquilo deixa eu ver aqui o que a gente acha aqui deixa eu ver se tem uma coisa pra não tem não sei deixa eu ver se eu quero pegar só o extintor e o alerta o alarme de incêndio galera né deixa eu ver se eu acho o extintor vamos lá galera ó já fiz aqui uma parte a parte da frente aqui muito parecida com a outra lá né mano deixar esse alarme aqui vamos colocar o negócio de incêndio aqui ó isso aqui vai ser muito bom viu pro reator viu isso aqui viu isso aqui vai salvar isso aqui vai salvar beleza galera agora vem o toque final a gente vai fazer as hélices eu vou fazer com o bloco grey que é um bloco que eu queria usar há muito tempo que eu acho muito bonito e não tinha feito ainda vamos fazer o seguinte vamos fazer aqui um cruzando aqui os caminhos vou fazer uma hélice mais ou menos tá ligado não vou caprichar muito não porque não vejo tanta necessidade assim tá ligado esse aqui é o meio ó parece que tá ficando maneiro hein aqui a gente vai encher de fumaça galera e vamos ver como que fica hummm maneiro maneiro só faltou um bloquinho ali ó foi maneiro galera eu gostei dá um efeito meio retorcido meio grog mesmo assim mas é maneiro ó o negócio aqui é o seguinte é nether vamos pegar esses blocos aqui 64 e a gente vai pendurar eles lá vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai ficar bom esses blocos aqui são do nether a gente resetou o nether fui lá e busquei nem mostrei pra vocês mas enfim vocês sabem o que que é eu não vou colocar tantos deles aqui porque talvez dê lag sabe então eu vou e vou ver se consigo colocar isso bem no alto mesmo pra não aparecer tanto lá de baixo eu não quero que apareça lá de baixo é tô sentindo que eles tão dando uma lagadinha mano ai que bosta velho esse bloco aqui não presta não ele não é ele não ele não presta ele deixa o jogo lagado e nem dá um efeito legal não gostei não não curti galera desculpe mas esse bloco aqui não não é legal não é legal além disso ele dá lag vamos fazer uma dessa vamos fazer algumas dessas vamos ver essas aqui pra ver como é que a ideia é pôr só no canto vamos pôr só no canto ah maneiro 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 ah mais legal do que o outro bem mais legal e não dá lag bem mais legal o efeito é bem mais legal o efeito é bem mais legal altura do reator do house olha aí olha aí olha aí aí galera pronto temos aqui nosso reator está terminado vamos ver lá de baixo como é que fica ficou legal ficou maneiro deixa assim né 3, 2, 1 e já aí galera bom finalizamos nosso bom galera finalizamos o nosso reator e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu vou finalizar ele lá no nosso reator aqui ó vou finalizar ele aqui no nosso reator certo reator bonitaço olha que coisa mais linda ficou tá saindo fumaça tá doidão beleza e é isso a gente vai fazer o reator depois e no próximo vídeo a gente vai começar a asfaltar a cidade como vocês viram aí a gente tem até uma sala na prefeitura e o prefeito deu essa missão pra gente asfaltar toda a Stone City beleza então cola lá na live pra você ver como é que vai ser o projetando o asfalto da Stone City e é nóis live todo dia 7h30 lá na Twitch tranquilo galera então deixa o seu gostei se inscreve no canal ajuda o Nerd House a bater 500 mil inscritos antes do final do ano e é nóis vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço e valeu yes